A TV Jornal realizou o penúltimo debate com as candidatas, com as duas candidatas ao governo de Pernambuco. A emissora que é afiliada ao SBT em Pernambuco realizou, na última terça-feira, ontem, dia 25 de outubro, às 11 da manhã, um debate com as duas candidatas ao cargo para o governo de Pernambuco. A Caolira do PSDB e Marília Raios do SD ficaram frente a frente, debatendo sobre vários temas, saúde, educação, habitação, segurança, mobilidade, meio ambiente, economia e cidadania, que foram discutidos no debate. As candidatas também tiveram tempo e espaço para mostrar propostas, planos de governo e aquela lenga-lenga toda lá, que político faz. O debate foi mediado pela jornalista Irradia Alissane Barreto, que é apresentadora do TV Jornal Meio Dia, e foi realizado na última terça-feira, dia 25 de outubro, às 11 da manhã, ao vivo, com retransmissão ao vivo pela TV Jornal, TV Jornal Interior, Rádio Jornal Pernambuco, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Petrolina, Rádio Jornal Garanhuns, Portal NE10, Portal NE10 Interior, SBT News, Portal UOL e pelas plataformas digitais, emissoras e redes sociais. Notos completos do falamaisonline.com.br. Então tá aí, parabéns aí para todo o sistema Jornal do Comércio e Comunicação pelo excelente debate, parabéns para ela, para a TV Guararapes, para todas as emissoras que fizeram debate, TV Nova, TV Tribuna que fez Sabatina, e agora, amanhã, a gente vai trazer a informação da TV Globo, do debate também, mas a gente vai trazer já essa informação. Notos completos do falamaisonline.com.br.